Ei, Rofio A.B., eles que lindos. Sei qual ela, Rofio A.B., sei o que é. Nela, Rofio A.B. Nela, Rofio A.B. Nela, fruta de rito com o munga, o seno, hundra, o seno, Rofio A.B. Nela, eu vou fim, derra de éple trede, derra de... derra de só mic e fina trede, fogo lá cheia. Nela, eu sou um tsunami, parceira, é. Rofio A.B., sei nela. Planteira em bluma, é. Planteira... Eu não tenho rei. Eu sou um chico gordo, vai. Chico gordo, eu sou uma alaveta, eu tenho boa dedo a mim, não sei o que é. Eu não tenho rei. Eu sou uma alaveta, eu tenho rei. Eu tenho rei. Eu não tenho rei. Fofio A.B. Nela, vem. Nela, vem. Nela, vem. Nela, vem. Nela, vem. Nela, vem. Eu estou dando rei trede, eu não vou rei, velho. Ponteira em bluma, é. Ponteira em bluma, é. Nem mais lá, meia. Seus caberetas, vai. Fui ouvir. Para sempre que outaca, top. Uma cheia de carácter em bluma, episódio ganha differ Sim, eu não vou ler. Ponto. Eu não tenho que cantar com carácter, Amém? Eu fiquei mais Gonea- matters. Ponteira em bluma, é. Ponteira em bluma, é. Mas, dentro? eu vejo a rádio com a rádio! a rádio me ganhou com a rádio! Vem cá que eu vejo a rádio. Eu vou chegar aos poucos. Eu não vou chegar a rádio, vou chegar a rádio, Eu vi que é de Olívia. Uau, bem Olívia. O único que vai ver a Olívia é? Olívia... porque agora é a Begrove e mora em Colquãelho, do Évelicónda... Ok? Eu moro em Colquãelho, com meu Facebook, Maria Hudson. Eu sei, quando deixou o último mês, sei lá que nem clipe, nem é trede, é pre-trede. É um grito, nem clipe, é trede, é. Pantera é trede, é. Ok? Nem que a Pantera é trede, é pre-trede, ok? Se é ter fim, diz cá. Pantera, é, te diz, amas? Pantera, por favor, mentires. Fô, onde que seja, ok? Pantera, ente. Ente as fronteiras, ente. Eu sou uma parceira, é. Tudo é opo, né? Eu vou dar opo, sei lá, eu vou dar opo. Saber não? Imprega, eu encolantei as últimas coisas. E eu estei já pra você, né? F*** a depressão na ponteira. F*** a sua vez, né? Pantera, é, para três, é. Mixe, hein? É, ele está bom, Pantera, te vou. É, ele, ele, eu liguei o Líbia. Eu f*** progamei. Eu conselho para a época e trede, eu real. Ok? Pode ter como é ver, né? Pantera e a época e trede, é. Eu conselho para o real. Não podemos. É melhor definir o que é, é um bom irmão. Ele falou, como é que você usa o asfalto? Você usa um chico gordo? Eu sei que está chico gordo, mas é levante de outro. Podemos eliminar a minha filha, não é? É o homem ou é o resto, ok? Mas ela não é para trás de reforço. Ok? E... Em mim, houve... Olívia Bach... Olívia Bach, porque a Begrova mora. Você vê? Olívia Bach, porque a Begrova mora. Como duas jovens, só me olha. Eu acho que é milho. Vou dizer tudo, que a Begrova mora. A análise. Vou entender tudo. Quanto eu vete. Quanto eu libei lá, não tem mentir, não tem ilagir. Vê, vete, ó. Ok? Pois.